É galera, nesse momento aqui, Edilson de um lado e Calgui de maior do outro, Edilson é o melhorzinho aqui da região de Bitiranga O melhorzinho da região de Bitiranga é Edilson aqui, a bola ficou para ele aqui, a gente está acompanhando aqui, é o bolinho 3 Vamos ver o que Edilson vai fazer aqui agora É uma sériezinha aqui valendo mil reais para quem fazer 3 vermelho Valendo mil reais para quem fazer 3 vermelho O Gaguinho está analisando, olha aí, o Gaguinho olha neles, vai jogar ali, olha aí galera, olha aí, olha aí Mil reais, mil reais para quem fazer 3 vermelho Agora vamos ver Edilson, o que é que Edilson vai fazer, vai jogar no canto Jogar no meio, vai jogar no meio Aí, pronto, agora ficou bom para você, vamos ver agora, vai começar mais um aí E a gente está acompanhando aqui Gaguinho de Mauá, Gaguinho de Mauá E Edilson, melhorzinho aí, olha Pinto, o empresário de Edilson, pinto, pinto está aqui, mas já mandou ali um alto, alguma coisa ali Olha aí, pintou o jogador aqui, olha Está na boca, foi fechado mesmo, vai Está na boca? Vou, vou Estamos acompanhando essa série Para quem fazer 3 primeiros Eita, Gaguinho Vamos 10 que você não mata É Deus Eu posso Olha, Gaguinho Quer os 10? 10 na bola, eu ia, eu ia, eu ia, só de raio A bola está descolada Está valendo, está valendo 5 na bola 5 na bola, galera, 5 reais na bola Muito bem, 15 É isso aí, está chegando É, é que é assim É assim mesmo, é assim que a bola prendendo Não se preocupe não Mais 5, e aí Edilson Faz 5, faz 5 Edilson Vai Edilson, 5 Está valendo, 5 reais na bola 5 reais na bola Agora é bonzinho 10 Eita, Gaguinho Gaguinho, Gaguinho Gaguinho, não é malado Ele vai Isso, olha Empatou, empatou Empatou É bom esse negocinho de apostar na boca É bom Está vendo, não é bom Mas a boquinha é pequena Essa boquinha também é pequeninha Por um triste Ele deu para dentro Com essa sinuca Ela tem 3 anos 3 anos Agora o Gaguinho conhece Ela mata o cabra de raio Vamos ver o que ele sabe fazer Era armado isso? Para ir apostar outra É uma porra Olha aí galera Isso é disso demais Esse aqui é meu irmão Eu ensinei a ele quando era mais novo Foi o que ensinei Foi o que ensinei Eu que ensinei, Gano Eu que ensinei, Gano Presta atenção Eu que ensinei Daquele jeito Não vou dizer nada Para ver o que o cabra está ensinando Quem deu uma sala prática Ele foi eu Chama Ivan Vaqueira Que ensinou a ele Ele vai Que ensinou foi eu Mas dá para dentro Olha aí Olha aí Olha aí Quero matar uma bola dessa Olha aí É É É É Balena 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 Boa Balena boa É Gaguinha É O Gaguinha aqui É Deus que eu ensinei a ele rogar Que ensinou foi ele Que ensinou foi ele Vamos lá Eita Bota essa rua Para correr mesmo Eita Eita É como vem chuva por lá É É tudo verde É jeito A chuva se esconde O Eita 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 Ele está sortando um jogo de... É para eu ensinar esse cara Eu ensinei esse cara Ixi Vai quanto a senhora O porro Não sei não Não sei não Eita Eita E agora Quatro. Dez em cima de cinco. Fale? Fale agora. Vai matar a bola. Vai se matar. Eita, Deus. Quer ir? Dez? Vamos jogar? Cinco. Vai cinco nessa bola. Quatro. Vai der. Dez em cima de cinco. Vai der. Dez em cima de cinco. Dez em cima de cinco. Dez em cima de seis. É. É, Elisa. Na, Fim. Só que não. Agora vai! Agora vai! Agora vai! É a rede do cérebro! Vamos lá! Ficou na boca fácil! O gaguinha é rindo! O gaguinha é trabalhando! Deixa eu deixar mais e ver se vai lá! Tá bom! Rolou! Chegou! Essa é a boa galera! Quem ganhar leva os mil! Quem ganhar leva os mil! Essa é a boa! Você que está assistindo aí vai comentando pra ver quem vai levar! Isso aqui é a boa! Valendo mil! Quem postou aqui foi Vão Vaqueiro! Gostei né disso aqui ó! Patrocinei ele aqui ó! Aí! Valendo mil! Valendo mil! Vem! Vai! Vai! Vem! 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 Vai! Vai! Vai, cara. Oxê! Deixa aquela bola pra lá, que eu não vi. Agora sim! As meninas. Olha aí, esse ficado. Agora é uma ficada rica aqui. Aí deu pra ficar.